Hoje é nosso dia, dia do trabalho, dia do trabalhador, dia de quem sustenta a casta dos vagabundos, nababos da elite brasileira. Neste dia, nesta quarta-feira, eu venho falar do vício bancando o luxo dos maiorais da ética de Araque. Pois é, meus amigos, é repugnante, revoltante ler nos jornais, porque os jornais continuam publicando e com destaque. Eu tenho recebido telefonemas, apoio através do meu canal aqui no YouTube, mas também do ex lá do Elon Musk e achei importante voltar a dizer isso. As sucessivas mordomias patrocinadas por empresários, muitos dos quais têm interesse explícito em questões jurídicas, aguardando decisões do Supremo Tribunal Federal, patrocinando e confraternizando com autoridades, seja o ministro do próprio Supremo, dos tribunais de justiça de grau inferior, quer dizer, superior, mas inferior ao Supremo, né? E senadores em eventos, além de membros do governo, procurador-geral da República, em eventos realizados quase sempre no exterior, sem que a imprensa tenha total permissão de acompanhá-los e sobre eles falar. Nem a pau, disse Alexandre de Machado, nosso novo grão-vizir. Qualquer seminário internacional digno deste nome costuma publicar suas atas com as conferências, intervenções e comentários. Isso permite que o público especializado, a universidade, saiba das últimas novidades das matérias tratadas. Mas nestes seminários, encontros que viraram moda no mundo, na Europa, com pagamentos no Brasil, tudo não passa de motivo para encontros casuais, casuais, entre autoridades interessados em delas se aproximarem. Autoridades da justiça ou outras com poder decisório devem não só ter notório saber, mas postura digna do cargo, é indecoroso, num país deste porte, onde grande parte da população nem tem banheiro, assistia ministros do STF, como Alexandre de Moraes, Gilma Mendes e outros, Dias Toffoli, pois então. Com a ficção dos quais foram discutidas a situação eleitoral social no Brasil. Por que não discuta aqui? Eu quero lembrar uma coisa fundamental para vocês. Londres. Londres é a capital do Reino Unido. Reino quer dizer o quê? Monarquia. Madri. Madri é a capital de uma monarquia. A Espanha é uma monarquia. O Brasil, ao que me conste, apesar do Lula I e da Rainha Janja, é uma república. Quer dizer, de público não tem muita coisa. É uma reprivada, sem ter nenhuma conotação aqui espetacular. É, meus amigos, isso é querer fazer de besta o país que pensa. Porque deve ter gente no Brasil que pensa ainda. Não tem só aqueles que seguem religiosamente o que o Ayatollah, da vez, dita. Os beneficiários com essas monomias bem poderiam doar para alguma instituição de saúde de Brasília. Já não digo o valor das passagens caríssimas, dos jantares e vinhos de alta qualidade, mas simplesmente das diárias de hotel onde estiveram recentemente em Londres e estão ainda para viajar para Madri, no reino de Castelo. Todos sabem que essas empresas não dão a ministros e autoridades quartos normais, mas as instalações mais suptuosas à disposição. Não basta só ter saber jurídico, tá? É preciso ter compostura, pudor e não se deixar levar pela vaidade e pela arrogância. A notícia chocante adquiriu detalhes macabros hoje, quando eu li na imprensa, foi publicado, que a indústria do tabaco está entre os financiadores do piquenique de luxo, dos chefões do Poder Judiciário e do Executivo e do Legislativo também. Os médicos sérios no mundo inteiro fazem campanha contra o fumo. E os ministros do Supremo, dos outros tribunais, os auxiliares do desgoverno Lula e Lira fazem de conta que isso aí é bobagem de cientistas, né? Já ouviu falar em negacionismo? É um tipo de negacionismo perigoso, que leva à morte. Afinal, o tabaco provoca, além de câncer, o que mais? De positivo, nada, né? Pois então, meus amigos, estão as produtoras de tabaco, estão sob séria pressão no mundo inteiro. No Brasil, são tratadas assim, elas financiam as viagens dos magistrados, da casta, que eu chamo aqui de casta. Eu quero chamar aqui dois testemunhos importantes. O professor Casalberni Franco, da Faculdade de Casper Livro, assessor de várias grandes empresas de jornalistas, grande especialista em comunicação, que na página de opinião do Estadão publicou um artigo, basta de abuso e politização, cujo último parágrafo é o seguinte, esperemos que o ministro Moraes, por iniciativa própria ou pressionado por seus pares, repense suas atitudes. O STF não é dono do país, seus integrantes são servidores. O fato é que o Brasil, o maior país da América Latina, não será uma Venezuela. Seu povo pacífico, trabalhador e democrático será o fiel da balança. Outra testemunha séria, de valor, grande jornalista é o Hélio Gaspari. Em sua coluna, na Folha de São Paulo e no Globo, todas as quartas-feiras, nesta quarta-feira específica, ele escreveu que os magistrados exageraram. E deu aquele fiozinho de entrada para explicar a entrada no texto. Quem quiser vai onde bom entender, com patrocínio de quem quer que seja. Desde que, estando num governo, na magistratura, divulgue o evento e a identidade física ou jurídica do benfeitor. Fora dessa notícia, eu queria chamar a atenção para o fato do Palácio Planalto ter decidido apagar das redes sociais oficiais do governo federal a transmissão do evento do Dia do Trabalhador em São Paulo. A ocasião em que o presidente Lula fez pedido antecipado de voto que é contra a lei ao candidato a prefeito Guilherme Boulos do PSOL para a Prefeitura de São Paulo. A atitude é vedada pela eleitoral, pois só pode ocorrer após o início oficial da campanha. Antes de dar essa mancada, ele andou fazendo piadinha sobre a Boeing em relação à Embraer. Só comparar a Boeing com a Embraer já mostra que ele está meio fora dos sentidos reais. Meus amigos, acontece que o fato de um engenheiro se formar no Brasil não impede de trabalhar numa empresa estrangeira. Alguém precisa contar isso. Se a Janja não for contar, quem é que vai contar? O pior mesmo é que foi um tremendo fiasco de público o ato. Um tremendo. Ah, mas o Lula já disse que tem culpado. Não é ele. O Lula sempre acha um jeito de culpar outros. Então ele reconheceu o seguinte. É o seguinte, o ato foi mal planejado. Mas que foi fiasco, foi, né? Testemunha José de Souza, que eu sempre cito aqui. Bom, meus amigos, hoje eu tenho uma notícia muito triste. Morreu muito cedo, aos 77 anos de idade, de câncer no pulmão. O grande poeta e romancista nova-iorquino, portanto norte-americano, Paul Alstor. Paul Alstor, antes de ser o sucesso de best-seller, nos seus romances como Cidade de Vidro, Fantasmas e Quarto Fechado, a famosa trilogia de Nova York, ele era um poeta muito reconhecido na alta cúpula literária, e principalmente nas universidades. Eu, nas academias, etc. Academias sérias, né? De vergonha. Bom, em 1996 eu publiquei um livro meu de poesia reunida, e neste livro eu publiquei a tradução de um poema muito bonito e muito profundo dele sobre a vida. E no dia em que ele se despediu da vida, eu gostaria de ler para você a tradução do poema. O poema é In Memory of Myself, em memória de mim mesmo. E eu traduzi com as seguintes palavras. Simplesmente ter parado, como se eu tivesse começado onde minha voz parou. Eu mesmo o som de uma palavra. Não posso falar. Tanto silêncio a ser trazido à vida, nesta triste carne, o puçante tambor de palavras de dentro. Tantas palavras perdidas no vasto mundo de dentro de mim, e assim ter sabido que a despeito de mim mesmo, eu estou aqui. Bom, estou aqui de volta para você, mas estou me despedindo direto ao assunto. Em pé!